Hoje de manhã, o presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto um grupo de jornalistas de diversos veículos para um café da manhã. Isso mesmo, Carol. Eu estive presente representando o canal GOV, a IBC, e junto com outros colegas, ouvi do presidente um balanço de ações já feitas pelo governo e os planos para o futuro do país. Veja aí como foi. Demonstrando muita disposição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a conversa de forma humorada e avisou os jornalistas sobre o seu aniversário de 78 anos. Depois, o presidente falou sobre a cirurgia no quadril, a que foi submetido no final do mês passado. Eu estou feliz porque eu fiz uma cirurgia, depois de passar anos com dor intermináveis, insuportáveis, em que você não tinha posição para sentar, você não tinha posição para deitar. E eu, muitas vezes, receoso de me submeter a uma cirurgia, porque eu confesso a vocês, eu tinha medo de anestesia. Eu sempre tive medo de apagar, sabe, dormir e não voltar mais. Como eu gosto muito da vida, eu tinha receio. Mas depois dessa cirurgia, eu posso dizer para vocês que esse negócio de anestesia está tão moderno, está tão avançado, que ninguém pode ter dor, ter medo de anestesia. Sobre saúde pública, Lula lembrou a retomada do Mais Médicos e das mudanças feitas no programa para melhorar o atendimento à população e aumentar o número de profissionais de 21 mil para 28 mil médicos. Lula também anunciou uma nova etapa, envolvendo especialistas. Nós estamos comprometidos, eu quero dizer para vocês, de estabelecer convênio do SUS com a rede de especialistas para que a gente possa garantir a uma pessoa que foi exigido que tivesse acesso a um especialista para que ele tenha acesso ao tal de especialista. Não é só o presidente da república que tem especialista, o jornalista que pode ter acesso a especialista. O povo humilde tem que ter acesso a especialista. Sobre os eventos climáticos extremos que vêm atingindo várias regiões do país, o presidente disse que é preciso cuidar do meio ambiente para evitar novas calamidades. A natureza não está mais brincando, ela está avisando e cada vez avisando com mais força, com mais enchente do que o normal no Rio Grande do Sul, com mais furacão, com mais tufão, com maior ventania, com mais seca em alguns lugares, com menos chuva em outros lugares e com mais chuva em outros lugares, está avisando, ó, cuide de mim, porque eu estou ficando saturado desse bicho chamado ser humano. Vocês estão destruindo o mundo que vocês vivem. Então, cuide corretamente de mim, que eu vou cuidar de vocês. Ainda no tema meio ambiente, mas também sobre economia, Lula destacou o papel de liderança do Brasil na transição energética mundial. O Brasil já garantiu estabilidade social, o Brasil já garantiu estabilidade fiscal e o Brasil já garantiu estabilidade jurídica e previsibilidade nas coisas. Então, quem quiser fazer investimento, esse país se apresenta, sabe, como um novo berçário dos investimentos e queremos competir com quem quer que seja, porque nessa área eu acho que o Brasil é imbatível. Nós temos tecnologia de sobra, temos molde-obra de sobra, temos conhecimento para aplicar aqui e lá fora e construir parceria. O que nós queremos é compartilhar a possibilidade desse país se desenvolver com outros países que queiram fazer investimento. O presidente falou sobre os conflitos que acontecem no mundo e disse que o Brasil vai continuar o trabalho na promoção da paz. O poder do diálogo é capaz de vencer a bomba mais competente que o ser humano seja capaz de produzir. E é com o poder desse diálogo que eu acho, sabe, que a gente vai conseguir em algum momento sentar na mesa. Eu não posso, como um ser humano, como um ser humano, a gente vê a quantidade de crianças mortas numa guerra, sabe, e ninguém assumir a responsabilidade por essas mortes. Cada um se acha mais inocente e as crianças vão perecendo. O presidente encerrou o café da manhã com jornalistas, falando sobre o objetivo mais importante a ser alcançado pelo governo. E como eu sou um homem motivado a causas, e é por isso que eu vou viver muito, porque eu tenho uma causa, e a minha causa chama-se Brasil, a minha causa chama-se povo brasileiro. Eu quero melhorar a educação, eu quero melhorar a saúde, quero melhorar o emprego, quero dar oportunidade para que o povo brasileiro sinta o prazer de virar uma sociedade de classe média, uma sociedade de pessoas que podem comprar as coisas, que podem dar um presente para o filho, que podem dar um presente de Natal, que podem viajar de férias. Então, é essa sociedade que eu quero criar.